Meu nome é Janine Pereira, tenho como orientadora doutora Olana Focão e o título do meu trabalho é a caracterização da mefauna com ênfase dos climatórios e segmentos de área dos alamosos do Instituto da Bairro Santos, BPS, Bahia. O que é mefauna? Mefauna é um grupo de metasolados pequenos que vive entre os grandes segmentos e todos os tipos de ecossistema aquáticos do planeta. A mefauna pode ser separada da mefauna através de diferentes tamanhos de abertura de manha, sendo de 500 micrômetros para separar a mefauna e 45 micrômetros para reter a mefauna. Os nematórios marinhos de vida livre são, em sua maioria, venicilíndricos, com comprimento variando principalmente entre 0,5 e 3 milímetros. Como vocês podem ver na imagem ao ar, eles possuem uma grande diversidade morfológica e, com isso, sendo considerado um dos tipos mais bem-sucedidos do planeta. Objetivo geral, caracterizar a mefauna com ênfase no filo nematórios e segmentos arenosos e famosos do interior do litoral da Bairro Santos, Bahia e Brasil. Objetivos específicos, caracterizar a composição da mefauna e nematórios, caracterizar os grupos sófios dos nematórios, destruição de espécies importantes, coleções científicas e didáticas. O estudo foi realizado na Bairro Santos, BPS, na qual é considerada uma das maiores bairras do Brasil, com área de 1.230 km². A coleta foi realizada na área 1, em um ponto próximo à Veracruz, e na área 2, em dois pontos, sendo o ponto 1, próximo ao Hotel Sol Vitória Marina, e o ponto 2, próximo ao IAT Club da Bairro. As coletas foram realizadas com amostra do tipo bombinha e segmentos arenosos e famosos da BPS. No segmento arenoso foram retiradas 6 amostras e na coleta do segmento arenoso foram retiradas 12 amostras. As duas coletas utilizaram um colo de PVC para fazer um total de 18 amostras. O material foi acondicionado em sacos plásticos e levado ao laboratório, onde foram fixadas em formos. A separação dos organismos do sedimento ocorreu por lavagem através de elutriação manual em água e a sulfato de magnésio. Durante o processo de elutriação manual, o material foi infiltrado em um jogo de peneiras de 500 micrômetros e 45 micrômetros, com o objetivo de separar a meio fauna da macrofauna. E durante a contagem da fauna, foram separados de cada mocha 120 nematóides e alguns exemplares de outros grupos da meio fauna. E em seguida foi realizada a diatomização e posteriormente foram montados em lâminas. Para a identificação dos nematóides a nível de gênero, foram utilizadas as duas chaves pictoriais como mocha na imagem. Como resultado, foram processadas 18 amostras, encontrando uma abundância total de 73.099 organismos, sendo distribuídos em 16 diferentes grupos da meio fauna. Em relação a mudança relativa, o grupo nematóides a forma mais abundante, seguido de copécula e lava náutra, poliqueta, tardígrada e ostátora. Os grupos com melhores abundâncias, vários grupos ocorreram. Como ocorre na maioria das comunidades de meio fauna, pode-se observar que o grupo nematóide e copécula foi um dos mais dominantes nos três pontos. E comparando os três pontos em relação à frequência de ocorrência, foi-se observar que nematóide e copécula foi apresentado 100% das amostras. E as menores ocorrências desses pontos foram o extrato da poliqueta no sedimento arenoso e nos dois pontos lamosos foram o rotípera, vivalve, simpúcula e caprebrídeo. A curva de cada dominância mostrou uma menor dominância no ponto 2 lamoso. Observou-se que a riqueza total dessa amostra seada foram 16 grupos no sedimento arenoso, apresentando uma menor quantidade de grupos, sendo o maior valor de riqueza encontrado na amostra do sedimento arenoso. Em relação aos nematóides, foram encontrados 31.390 e sendo montada até o momento 1.163 lâminas de um filmado. Em algumas lâminas analisadas, foram representadas com quatro gêneros distribuídos em cinco famílias e em cinco ordens. Já em relação aos grupos trópicos dos nematórios, foram encontrados dois gêneros do grupo 1A, um gênero do grupo 2A e um gênero do grupo 1B. Nesse estudo foram encontrados 16 grupos saxonômicos, em comparação com o trabalho meio-fano da plataforma continental de Sergipe e sul de Alagoas, que foram encontrados 27 grupos. No meu trabalho até o momento, eu apresento essa pequena quantidade de grupos por ter um pequeno número de amostras analisadas. E já comparando com o trabalho de Egris e colaboradores de 2019, que o nematóides foi o grupo mais dominante apresentado nos dois trabalhos. Sendo que no trabalho deles, o grupo nematóides foi o que melhor respondeu aos impactos. Conclusão, que a abundância total foi de 73.099 organismos, grupos dominantes de mais frequente foram o nematóides da Ecopepa, da excedimento lamoso, mais rico e mais abundante. Queria agradecer a UFBA, o laboratório de UECO, o PIVIC UFBA. E aqui são as minhas referências. Obrigado. Obrigado. Obrigado.